...palestra aqui, mas no sentido de, primeiro, mostrar como a gente tem interagido com a inclusão digital, não só pelo fato de fazer software livre, mas pelo fato de trabalhar com o Linux e as vantagens do sistema operacional para alguns aspectos da inclusão digital. E eu venho aqui também como alguém que está participando de uma comissão do Ministério das Comunicações, que está implantando um projeto de cidades digitais no Brasil inteiro, que agora o piloto deve sair em 2012 com 80 cidades. Como cidades digitais é uma forma de fazer inclusão digital, a gente vai discutir e abordar isso aí também. Bom, primeiro eu falo dos desafios da inclusão digital. O que fazer inclusão digital em larga escala apresenta como problema? Inclusão digital, basicamente, é você levar acesso à internet, uso de computador, acesso ao serviço do governo a uma população que normalmente não teria acesso. Não tem acesso porque não tem condições financeiras de ter acesso, não tem acesso porque não é alfabetizada nem digitalmente, ou pura e simplesmente não é alfabetizada. Não tem acesso porque mora em uma região muito longe de centro urbano, então não consegue fazer uso do computador, simplesmente porque não tem rede onde eles moram. Então, é mais ou menos esse tipo de projeto, que em geral são projetos públicos, que eu vou abordar aqui. Bom, levar banda larga até regiões remotas. Todo mundo mais ou menos sabe que as grandes empresas de telecomunicações, elas não se interessam por levar conectividade à pequena cidade. Se a cidade estiver muito distante de um grande centro urbano, é pior ainda. Por quê? Porque telecomunicação funciona por número. O número grande de usuários, o lucro é maior. Então, todo mundo disputa a tapa ter conexão em São Paulo. Mas ninguém quer dar conexão em uma cidade que fica a 300 quilômetros de Manaus, por exemplo. É custoso levar e não tem lucro nenhum. Então, o que acontece? Na prática, por mais que o pessoal tenha feito, na época das grandes licitações de telecom, obrigatoriedade de cobrir o território nacional, as telecoms não cumpriram essa obrigatoriedade. E o que aconteceu também na prática é que elas, ao não cumprir, pagaram multa. Mas o valor da multa é muito menor do que o investimento que elas iam ter que ter para fazer inclusão digital nessas localidades remotas. Então, basicamente, o que a gente tem é levar banda, ou satélite, etc. para levar para o pessoal que não tem acesso à internet. resolver o problema da ausência de cursos humanos especializados. Quer dizer, uma vez que você levou um ponto de acesso em uma cidade, quem vai gerenciar aquele ponto de acesso? Quem vai gerenciar a rede local? Se você coloca um laboratório em uma escola, quem cuida daquele laboratório? Quem coloca no ar o laboratório quando ele caiu? Se você estiver em uma cidade de menos de 15 mil habitantes e que absolutamente ninguém sabe administrar uma máquina. Como é que você faz um negócio desse? Continuidade e disponibilidade das soluções. Está meio que ligado com a questão do recurso humano. Quer dizer, você coloca uma solução. Acontece muito, vocês devem ver. O governo vai, coloca, instala um laboratóriozinho lá, inaugura o laboratório e vai embora. Dois meses depois, as máquinas ou estão com vírus, ou alguém tirou o HD, alguém modificou a máquina, o professor levou para a sala dele, as máquinas sumiram. Isso acontece um monte nesse projeto de inclusão digital. Reduzir o custo da gerência de cada ponto de acesso. Uma outra coisa que acontece com esses projetos de inclusão digital é que rapidamente eles ficam muito caros. Eles ficam caros porque, não só comprar o hardware e dar a rede, eles ficam caros porque você não tem como sustentar a manutenção do projeto. Daí, ou o governo federal faz o projeto de implantação, faz o projeto da conexão, faz o treinamento e fica lá dando contrato de manutenção e mantendo, que daí o preço vai lá para cima, ou o projeto morre. Então, facilmente, esses projetos atingem uma dimensão de custo muito maior que o planejamento inicial, o que dificulta mais ainda. Um outro problema que a gente vai tentar olhar aí é se trabalhar com rede de baixa qualidade. O Ministério das Comunicações tem um projeto que se chama GESAC, que leva aí através de conexão via satélite. Hoje está com mais ou menos 3 mil pontos de conexão o GESAC. Para vocês terem uma ideia, a banda total do GESAC é 60 megabytes. Aí você tem que conectar 3 mil pontos com 60 megabytes. Segundo, a latência, quando você faz conexão via satélite, é imensa. Então, a qualidade de qualquer sistema que tiver um pouquinho de interatividade, se os dois pontos estão comunicando, já não funciona. Funciona esse tipo de coisa quando vocês têm um ponto de acesso, alguém lá vai lá e faz um download de alguma coisa, de alguma página. Se sai da internet, aí funciona. Agora, se você botar um sistema que fica interagindo nos dois sentidos, o troço é um pepino de resolver. Então, isso é um problema desse tipo de rede. Bom, inexistência de fibra ótica, que se eu estou em rádio e rede porque não tenho fibra ótica. E baixa escalabilidade. Em geral, essas soluções de rádio, de WiMAX, satélite, elas não escalam. A gente vê um monte de projetos de cidades digitais, de prefeituras, etc. Utilizando o WiMAX. Só que a antena do WiMAX, em geral, ela trava em 60 megabytes. Mais que isso, você não consegue. Se você não consegue mais que isso, para quantas pessoas você consegue? Aí o pessoal quer dar internet de graça para toda a população. Não consegue. Roteador Wi-Fi, vocês já viram a bagunça que é quando você começa a ter 30, 40 pessoas utilizando. Aqui, por exemplo. Então, também não funciona. Então, há uma dificuldade muito grande de se trabalhar com rádio e satélite, ainda, se você está falando de abrangência municipal da coisa. Então, detalhando um pouquinho. Recursos humanos, na realidade, a gente tenta trabalhar com a manutenção remota, atualização remota, instalização de novo software remoto. Toda essa parte que é mais pesada em computação, que uma pessoa no local não consegue fazer, você é obrigado a criar ferramentas, meios para fazer à distância. Se, o que você faz? Por exemplo, você coloca uma máquina Linux num servidor de uma escola e não dá senha de root para ninguém na escola. Quem vai administrar aquela máquina é alguém que está a 300 quilômetros dali acessando remotamente e administrando. E dá um outro conjunto de tarefas para quem está ali. coisas mais fáceis, abrir conta, fechar conta, matar processos, essas coisas que são mais dia a dia de fazer. Então, essa é uma maneira de você tentar trabalhar com a ausência de recurso humano lá na ponta. Disponibilidade do ponto de inclusão. Também esse é um outro problema. Aquilo que eu falei no começo. Você coloca o laboratório na escola, coloca o telecentro numa cidadezinha e alguém resolve fechar o telecentro. Como você vai saber se o cara fecha o responsável do negócio fecha o negócio. No final de semana que todo mundo pode usar, ninguém pode usar porque o indivíduo decidiu fechar o telecentro. A escola, a mesma coisa. Só abre durante a aula daí quando os alunos querem usar à tarde no intervalo do almoço também não pode porque fecha. Então, para você olhar essa disponibilidade você tem que estar monitorando o que está acontecendo. Esse é um outro problema que vamos falar também. O que acontece mais também, troca de sistema operacional, muito projeto de inclusão digital que nós participamos. A primeira coisa que a escola, o telecentro faz quando ele recebe o kitzinho, alguma coisa, é tirar o... Bota uma distribuição, Debian qualquer lá na... A primeira coisa que ele faz é tirar e tentar instalar um Windows pirata nas marcas. A primeira coisa. Então, você quando pensa isso, tem que pensar que a pessoa vai tentar fazer isso e se a máquina não responder a um determinado tratamento você vai ter que ligar para o cara e dizer está de software certo nesse negócio aí. Isso é o mais comum de todos. E retirado em hardware. O cara vai lá, abre a máquina, tira uma plaquinha, uma memória, troca o HD, põe o HD mais podre. Isso acontece bastante também. Então, você tem que ter um monitoramento constante da máquina. O custo de gerência também. A gente tenta trabalhar nos projetos que a gente atua tentando administrar um ambiente computacional e não... Imagine que você coloca um laboratório de informática numa escola funcionando com boot remoto, ou seja, todas as máquinas processando e autenticando num mesmo servidor, você vai ter que administrar uma máquina e não as 20 máquinas ou as 40 máquinas que estão na história. Então, isso é uma forma de você reduzir o custo de manutenção de cada ponto. Então, você imagina que você tem uma central que faz essa manutenção remota, então, você divide por 20 o custo dessa central. Tempo de conexão. Quando você atualiza o software, você atualiza numa máquina só. Como é um boot remoto, elas vão carregar a imagem da servidora já atualizada, etc. Construir ferramenta de gerência de fácil operação, ou seja, não dá para pensar, porque daí a gente tenta uma coisa. Tá, tudo bem, eu vou centralizar quando eu coloco um laboratório numa escola, a administração pesada, porque eu não tenho recurso humano disponível, porque a escola está numa cidade onde isso não existe. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso centralizar a criação de login de cada um dos alunos. Eu não posso centralizar se eu quiser colocar cota de espaço para cada aluno. isso vai ter que ser feito lá na ponta. Se o recurso humano não é especializado, mas ele pode ser treinado, aquela interface vai ter que ser muito fácil de administrar. Então, ele vai ter que clicar, eu crio um aluno, eu clico aqui, eu mato um processo, eu clico aqui, eu aumento, eu diminuo a cota. Então, essa é uma maneira de você tentar reduzir esse custo de gerência. E essa é a definição. Cada projeto de inclusão digital tem que definir o que é feito lá na ponta e o que é feito de maneira centralizada. Senão, não dá. Falando agora da nossa experiência e como é que a gente tem trabalhado. Eu coloquei os problemas e agora como é que a gente tem tentado resolver esses problemas aí. Só falando propagandinha aí, a gente espelha a maioria das produções de software livre da América Latina. É o maior espelho de software livre da América Latina hoje, o C3SL. Nós fizemos a implantação de laboratórios em 2.100 escolas no estado do Paraná. Essa é uma experiência que está funcionando até hoje. Sobreviveu até uma troca de governo lá. Então, a gente acha que é prova que está consolidada. A gente faz o monitoramento dessas 2.100 escolas. Eu até não coloquei, mas tem uma máquina que se chama Ioda C3SL e UFRBR onde vocês podem ver online quais escolas estão no ar ou quais escolas estão fora do ar. A gente trabalhou também com o MEC ou está trabalhando em que você está correndo. é a gente que desenvolve o Linux Educacional que está na versão 4.0 agora. Está sendo colocada nas máquinas do MEC e a gente que faz a central de monitoramento do ProInfo Data. A central de monitoramento é derivada. No início, eu falei tem que ter alguma coisa monitorando as máquinas. Tem que ter alguém rodando na máquina para ver se o cara não tirou placa, etc. Esse softwarezinho que está funcionando em cada máquina ele vai ter que enviar informações para uma central. Essa central vai emitir os relatórios que a gente chama o monitoramento. Detalhando cada um, o Paraná Digital começou em 2006 as implantações dos laboratórios. Estamos em 2012. As 2.100 escolas estão ainda funcionando. Funcionava com uma customização Debian que a gente fez. Funcionava com processamento em servidor boot remoto, etc. A gente está dando uma olhadinha depois. Foi nessa época que apareceu o que a gente chama de multeterminal. Tem até uma fotinho dele aqui. É um monitor com quatro... Desculpe. É uma CPU ligada a quatro monitores, quatro mouse e quatro teclados. Era uma maneira de baratear o custo do hardware de cada escola. Essa solução aberta foi feita pela gente e depois foi adotada em licitações do MEC, etc. Tem uma empresa que tem essa solução proprietária, mas a nossa é a solução aberta que sobrevive ainda. O Paraná Digital faz atualização remota. A gente tem os pacotes Debian do Paraná Digital que ficam em Curitiba e cada escola à noite vai no espelho que está em Curitiba e baixa uma nova versão e se atualiza. Remotamento como faz o Ubuntu da vida trazendo pacote olhando dependências a PT Get e tal acabou a coisa. Então a ideia de se trabalhar com isso aí começa a alincar as coisas de inclusão digital e software livre. Se eu for pensar então em ambientes que vão evoluir em ambientes que a manutenção é remota os pacotes tem que seguir um padrão e esse padrão tem que ser aberto. Se eu começar a botar pacote compilado na minha distribuição porque eu não quero entregar as fontes todo o mecanismo de dependência de pacote vai ficar comprometido. Então eu já não consigo automatizar mais nada. Então essa questão da manutenção da atualização remota ela está intimamente associada à maneira que você disponibiliza a sua solução. Isso é um fato. e nós fizemos o que a gente chamava de uma interface administradora local que foi uma interface para o cara que está dentro da escola um aluno ou um professor ele poder administrar aquilo que eu falei cota, conta etc e tal foi feito um agente de coleta o pessoal que colocou o hardware nas escolas ficou maluco porque esse agente de coleta quando começava a dar erro de paridade no HD do servidor ele já mandava um e-mail e acionava o fabricante para ele fazer a troca do HD antes de terminar a garantia então eles nunca trocaram tanto HD antes de terminar a garantia como nesse projeto e a gente fez também o monitoramento que é essa máquina IOD que vocês estão conseguindo acessar então basicamente o Paraná Digital foi desenvolver 29 pacotes para Debian adaptar customizar gerenciar a rede garante upgrade automático facilita as tarefas cotidianas administração que é o tal do ANM local que eu falei cria conta mata o processo gerenci impressora faz backup auditoria instalação recuperação manutenção procura falha de segurança e verifica integridade das máquinas então a ideia era fazer uma coisa simples leve mas que atendesse as necessidades de um projeto público depois quando a gente terminou esse projeto ele foi implantado em 2008 terminou a implantação e está até hoje começou o pessoal do MEC procurar a gente porque o MEC tem várias iniciativas entre elas o Proinfo também de colocar laboratórios de informática nas escolas inclusão digital etc e eles estavam sofrendo uma pressão muito grande do Ministério Público por risco de desvio de finalidade porque eles não tinham o menor controle do que era feito com as máquinas do Proinfo e tinha muita denúncia que as máquinas estavam sendo usadas para fazer outra coisa quando eles viram esse projeto esse foi o primeiro projeto que apareceu que existia essa ideia do monitoramento e essa ideia de um agente rodando em cada laboratório e avisando se o hardware está íntegro se ele está no local certo se ninguém mexeu se ninguém estragou então a nossa parceria indo do Paraná Digital para o Linux Educacional aconteceu por essas razões por causa do agente e por causa da central de monitoramento o Linux Educacional você acessa a página dele no Linux Educacional C3SL RPRBR tem toda a documentação download tem ali também na mesma página tem o link para a central de monitoramento na central de monitoramento já podem ver por exemplo as 17.500 máquinas do MEC que estão no ar ou não estão no ar o que elas estão fazendo etc e tal tem relatórios regionais relatório por escola etc e tal vocês podem ficar se divertindo com a ideia então isso também além de trazer esse controle para o MEC diminuiu de finalidade e traz também mais transparência quer dizer qualquer cidadão pode acessar esse portal e ver o que está acontecendo que estão fazendo com a coisa então o monitoramento e os agentes de coleta eles estão associados nesses projetos de inclusão digital a transparência também além de fugir do desvio de finalidade o agente para a Infodata então nós tínhamos que modificar o agente que existia no Paraná Digital no Paraná Digital a gente tinha uma rede completamente controlada onde a gente tinha ou fibra ótica ou satélite a gente tinha um hardware controlado nós definimos o hardware que é se implantar nas escolas quando a gente começou a trabalhar com o MEC era hardware completamente heterogêneo algumas máquinas com Windows e as redes às vezes a DSL às vezes o GESAC essa que eu falei para vocês que é via satélite com 60 mega de limite de banda e às vezes fibra ótica e o agente ele tem que além de funcionar em qualquer em qualquer hardware desculpe em qualquer sistema operacional ele também tem que poder achar a central de monitoramento dele através de qualquer rede aí tivemos que fazer em porta HTTP para passar em qualquer firewall etc então teve toda uma modificação do nosso agente para poder trabalhar dentro do que o MEC estava querendo qualquer banda também às vezes parece meio óbvio dizer mas tem muito projeto de inclusão digital que as pessoas querem depois eles começaram a copiar e fazer o tal do agente de captação e a central de monitoramento mas tem um projeto do Ministério das Comunicações que eles queriam que o agente foi licitado isso depois obviamente não funcionou eles queriam que o agente trouxesse todo o log de tudo que os alunos tinham acessado na internet naquele dia aí o que acontecia o agente de coleta de informação dos pontos de inclusão digital entope a banda do satélite daí nada funciona então aquela necessidade de controle absoluto quer dizer não era só ver se o hardware está certinho quer saber o que as pessoas estão fazendo então com o MEC infelizmente a coisa ficou num outro nível quer dizer a ideia do monitoramento do MEC é só saber se ninguém mexeu no hardware se ninguém mexeu no sistema operacional ninguém roubou a máquina ninguém trocou a instalação e se está no ar vocês veem ali pelos relatórios bom o Ministério das Comunicações agora caminhando depois que a gente começou a fazer as coisas para o MEC o Ministério das Comunicações também começou a trabalhar com a gente porque eles têm vários projetos de inclusão digital também em todo o território nacional eles chegam a ter 15 mil telecentros espalhados pelo Brasil inteiro eles têm problemas a central de monitoramento deles não chegou a funcionar e mais eles estão ainda como eu falei no início da palestra com um novo projeto de cidades digitais de levar banda larga para os municípios onde as telecoms não chegam os problemas que a gente viu lá nos telecentros e o GESAC os telecentros do Ministério das Comunicações sem fonte disponível eles usam uma distribuição que é derivada do SUS e Linux que chama Metacys essa distribuição pelo que a gente verificou ela faz aquilo que a gente falou ela coloca vários pacotes RPM na distribuição só que os pacotes que eles fizeram eles colocam o pacote já compilado eles não colocam o fonte aí é óbvio aquilo que eu falei no início você vai instalar um software novo e como é que você vai hierarquizar a sua dependência de pacote você não pode recompilar o pacote deles aí acabou com todo o sistema de automatização etc e tal aquele exemplo também que eu coloquei antes é o exemplo do Metacys também tem um agente de coleta imenso que começa a conectar de manhã a central de manhã não consegue transmitir o que ele tinha e a instalação de software complexa já falei cidades digitais então depois eu já volto para o livro educacional no Ministério das Comunicações esse projeto de cidades digitais eles vão tentar colocar um anel de fibra ótica em 80 cidades em geral com população inferior a 50 mil habitantes e em cidades onde não chega banda larga nem da OIC que tem a maior capilaridade da coisa para vocês terem uma ideia 85% dos municípios brasileiros tem população inferior a 50 mil habitantes existe toda uma política que começou já com o governo Lula de expandir ou ressuscitar a Telebrás e voltar a ter um backbone público de fibras óticas e tal então eles estão investindo na expansão do backbone da Telebrás e agora tem esse projeto que seria ligar essas pequenas cidades que não tem banda larga ao backbone da Telebrás através de fibra ótica e fazer um anel de fibra ótica em cada cidade aí você conecta faz um anel conecta os principais pontos por saúde escola enfim a própria prefeitura oi isso áreas rurais também só que as áreas rurais daí em alguns municípios tem que ser por rádio mesmo pela pela distância laboratório de escolas e telecentros então a previsão é investir 40 milhões nesse projeto e chegar a 80 cidades digitais com o objetivo de fazer inclusão digital então seria um novo a gente viu ali no MEC e no governo do Paraná inclusão digital através de laboratório em escola a ideia deles é dar serviço pela prefeitura basicamente se você pegar um posto de saúde é um exemplo se você pega uma população em que você pode ver pela internet o agendamento da tua consulta ou que você pode simplesmente ir num posto de saúde se cadastrar e depois quando você for no segundo posto de saúde do outro lado ou teu cadastro está lá já é uma grande vitória então o que acontece com essa questão de oferta de serviço na internet os municípios a população que não tem acesso ela tem muito mais dificuldade então a oferta de serviço por meio digital ao invés de ele diminuir a desigualdade social ele aumenta a desigualdade porque quem já tem acesso tem cada vez mais facilidade quem não tem acesso tem cada vez mais uma quantidade de facilidades que ela está sem acesso ou seja você gasta menos tempo para preencher teu imposto de renda quem faz no papel gasta mais você gasta menos tempo para pagar tua conta quem não tem internet gasta mais então as pessoas que não tem acesso gastam mais tempo você aumenta o serviço você aumenta a desigualdade então a ideia do ministério é vamos fazer com que os municípios que não tem condições de ofertar esse tipo de serviço possam através desse projeto de inclusão digital ofertar também porque isso teria uma desigualdade geográfica nesse caso quer dizer não tem rede então não tem acesso um outro problema que está se colocando nesse projeto que ainda está aberto é a hospedagem dos servidores o pessoal imagina que em certos municípios você colocar só uma máquina não tem pessoal de TI na prefeitura você colocar uma máquina que vai ter que ser feito backup que vai ter que ser atualizado contra vírus que vai ser ataques externos ou qualquer coisa e não tem ninguém de TI então a gente sente falta nesse tipo de projeto de uma oferta de cloud pública por exemplo que tem aí um CEPRO ou um outro órgão desse que ofereça esse tipo de hospedagem para prefeituras que não tem condições de ter imaginando que a gente está chegando com fibra ótica em cada prefeitura etc e tal então isso é um problema em aberto que não tem muita solução ou você começa a alugar máquina virtual da Amazon não estou te ouvindo pode, pode conversaram com ele mas também não se acertaram ainda mas estão acertando qualquer oferta de coisa depois conversamos não sei se estou entendendo o que você está falando bom voltando para a questão da inclusão digital e integração o que a gente está tentando fazer os projetos de inclusão digital do governo federal eles fizeram um levantamento no início do ano e encontraram 65 projetos diferentes de inclusão digital os grandes investidores nessa maneira de fazer inclusão digital com laboratórios remostos telecentros e laboratórios e escolas são MEC e Ministério das Comunicações o que está se tentando então é unir as distribuições dos telecentros do Ministério das Comunicações e do MEC numa única distribuição que seria o Linux Educacional então aproximação com o Linux Educacional do MEC a ideia do Ministério das Comunicações é ir para esse lado monitoramento padronizado ou seja o MEC tem uma central de monitoramento e o Ministério das Comunicações tem outra central de monitoramento então por que não padronizar os dois projetos eles têm intersecções o tempo todo o projeto de ESAC é do Ministério das Comunicações mas às vezes é uma escola do MEC que usa a rede do Ministério das Comunicações então não tem por que as duas coisas estarem tão dissociadas agente de coleta idênticos e atualização remota bom como eu falei no início já indo para as conclusões a grande maioria existem projetos de inclusão digital que a Intel faz algumas empresas fazem tem verba para colocar laboratório em escola e fazer alguns projetos de inclusão digital mas o grosso mesmo do investimento em inclusão digital vem do governo e tem que ser assim mesmo o que a gente já explicou no início que o acesso a comunicação privado a partir do momento que eles fazem a avaliação deles e o investimento não vai ter um retorno dentro do tempo esperado eles abandonam simplesmente preferem pagar multa e não vão então qualquer iniciativa de inclusão digital que vai abranger o território nacional inteiro ela tem que ser de financiamento público se ela é de financiamento público ela precisa de controle se ela precisa de controle a gente precisa de um agente de coleta e a gente precisa de uma central de monitoramento procura atingir a ausência de acesso a acesso sem qualidade tem muito também a ideia também do projeto de cidades digitais do ministério algumas cidades tem conexão via rádio a ideia é levar fibra para levar qualidade também porque também não vai para frente você dizer que uma cidade já está incluída porque existe um ponto de saque e um acesso à internet daquela cidade essa dificuldade bom as conclusões que a gente chega então nessa integração possível MEC e Ministérios de Comunicações é uma distribuição do sistema operacional aberta e compatível entre as várias plataformas a gente tem observado que um custo muito grande quando você faz um telecentro ou coloca um laboratório é treinar as pessoas que vão operar a coisa que mais desanima uma pessoa é você colocar uma distribuição num determinado sistema operacional para ela treinar a pessoa e dali a seis meses ou um ano aparece uma outra distribuição completamente diferente que a pessoa vai ter que abandonar a anterior e aprender tudo de novo aquilo é investimento pessoal muito grande às vezes difícil para a pessoa então as iniciativas integradas quer dizer e de sucesso elas tem que passar por uma padronização das coisas a solução tem que ser aberta por aquilo que eu expliquei quer dizer hoje eu tenho certeza que é impossível você fazer uma solução que vai ter que ser melhorada atualizada refinada parametrizada se você não tiver trabalhando com alguém que faz distribuição dessa licença completamente aberta padrão gpl etc quer dizer essas distribuições meio livres eu uso linux mas os pacotes que eu fiz eu não disponibilizo elas não funcionam por melhor que seja a primeira versão você não tem evolução possível e você não tem customização é óbvio que se eu tenho uma distribuição do linux educacional que o ministério das comunicações vai usar ele vai querer colocar o logo dele ele vai querer colocar o layout dele então a solução tem que ser customizável senão você não tem como padronizar as coisas o agente de coleta tem que ser simples e adaptável a todo tipo de conexão porque eu tenho que ter abrangência e eu tenho que ter esse monitoramento principalmente auxiliando na qualidade ali a qualidade ficou genérica mas a qualidade do do planejamento através do do uso do aproveitamento que é feito de casa adolescente quer dizer eu posso planejar a expansão da rede eu posso planejar a expansão do número de máquinas através da da minha central de pronatoramento eu sei quem está usando o quanto está usando eu sei o quanto está disponível e daí eu posso fazer esse planejamento certo? basicamente era isso daí que eu queria falar se alguém quiser perguntar alguma coisa só queria que você me respondesse o seguinte quais os passos para uma escola entrar num projeto ou fazer um projeto de inclusão digital quais seriam os passos? escola pública você está falando? é um centro de educação profissional em artes para ser bem específico bom, você se entrar você não tem nem laboratório não tem hardware também teria que comprar não, só tem um projeto de laboratório mas não funciona não tem hardware hardware tem pouco sim o Linux Educacional ele está disponível na página e tem toda tem uma documentação bem detalhada para você usar instalar em vários tipos de hardware diferentes então você pode usar a hora que você quiser você acessa a página faz download e começa a instalar na tua a aquisição de máquina exige investimento então você tem que entrar no programa Proinfo do MEC já os projetos Cidades Digital do Ministério das Comunicações o edital vai sair no mês que vem e daí é o teu município que vai ter que responder o edital fazendo a proposta para se candidatar a ser uma cidade digital se for um município que ainda não tem não sei do que município você está falando mas se for um município que ainda não tem fibrótica chegando etc e tal ele pode se candidatar a receber entendeu mas o seguinte é esses projetos eles também fornecem treinamento e tal para o pessoal ou só entrega as máquinas lá pronto e acabou todos eles tem treinamento previsto tanto do Ministério das Comunicações como o Proinfo também faz treinamento e faz um acompanhamento também porque muitas vezes a pessoa que você treinou ela pega e vai embora até aprendeu a administrar um pouquinho a máquina de aviso já acha o emprego melhor e vai para outro lugar isso acontece muito então tem uma dentro do projeto do Língua Centro Nacional a gente tem muito diálogo com o usuário final além de FAQ e responde online mesmo as perguntas e a pessoa vai se atualizando então tem tem treinamento Oi o meu nome é Luciana eu trabalho em Santa Isabel do Rio Negro no Amazonas na minha cidade a gente já tem três pontos do GESAC que estão previstos para ser mandado do Bambana Larga na escola mesmo com esses acessos você acha que a gente não consegue entrar ou competir para o cidades digitais? Consegue desde que você tem que ver se a restrição no piloto é que você esteja a 50 km da fibra ótica da da Telebrás que eu acho que ela chega em Belém só né não é a gente está a 793 km de distância de Manaus é é que eles estão fazendo tem um projeto da Telebrás que vai subir para Roraima tem no site da Telebrás tem o backbone deles você tem que olhar lá a restrição inicial que está todo mundo o problema é que esse projeto agora ele só tem 40 milhões então ele não tem dinheiro para ligar o teu município ao backbone da Telebrás se você estiver perto mas a ideia é fazer um piloto em 2012 esse piloto para ver se as cidades digitais vão funcionar o backbone da Telebrás vai funcionar e aí aumentar o investimento porque senão não tem jeito também né mas aí então as cidades contempladas tem que estar bom teria que ter estradas ligando de uma cidade a outra não tem que ter fibra ótica dentro dessa distância ou um ponto de acesso da Telebrás nessa distância de 50 quilômetros existe um projeto que vai atravessar o Amazonas e vai subir que é da Telebrás eu vi uma palestra do pessoal da Telebrás falando isso tem que ver para quando que é isso a partir de fevereiro março que vai estar sendo edital o edital de cidade digitais esse vai ser difícil ser atendido para o que você está falando por essa restrição né eu acho que a gente está fora mesmo é é é meu nome é Marques eu gostaria de saber sobre a questão da banda larga porque é igual que você consegue fazer uma banda larga de 20 gigabytes e o cabo é o cabo e a gente não consegue eu tenho internet eficiente na minha casa uma é tipo moro em Goiânia então assim tem uma internet muito ruim ainda no Brasil comparado a outros países e ainda é feito assim a cabo e sem fibra ótica né quanto que isso vai melhorar tem condição o país tem uma internet de poderia oferecer uma internet de 20 gigabytes dentro em todo o país para todas as pessoas que quisessem ou acessar ter essa condição de acessar como é que explica isso eu acho a qualidade de serviço é uma porcaria no Brasil a gente vê que é que é uma do se combinar preço com a qualidade de serviço então a gente vai lá para baixo no no ranking né tem todo um contexto político um contexto político anterior né que vai desde como foram feitas as as concessões como a Anatel regulamenta e multa né o que acontece muito no Brasil se for ver até com empresa de celular elas preferem pagar multa do que aumentar investimento porque a multa é tão irrisória que para ela compensa não cumprir um contrato não investir e pagar multa do que fazer o investimento o modelo americano de punição nesse caso ele faz o seguinte alguém não prestou serviço de qualidade em Goiânia o tamanho da multa é calculado para que a empresa se sinta prejudicada para ela nunca mais fazer isso e se ela não fez da primeira vez esse valor vai aumentando no Brasil por uma questão jurídica o preço é calculado em função do teu prejuízo e daí ele fica ali quanto é que ele perdeu porque não tinha perdeu 5 mil porque foi o que ele pagou em dois anos então no máximo a multa vai ser isso as telecoms não sabem disso então eles preferem não fazer investimento e pagar multa porque alguns vão entrar no PROCON alguns vão entrar na justiça alguns vão ganhar e alguns vão pagar multa o preço da multa é tão pequeno então isso tudo não foi pensado na época que se fez as concessões como é que eu controlo a qualidade do serviço porque para mim não tem outra razão que eles da mesma telecom fazer um ótimo serviço nos Estados Unidos e uma porcaria de serviço aqui saber fazer o serviço eles sabem eles só fazem um plano de investimento e o que é melhor? a melhor é pagar multa então vão pagar multa sempre no ranking do PROCON quem que é líder de reclamação é telecom não é por acaso essa é minha opinião não é nenhuma opinião oficial oi boa noite a dúvida que eu tenho não sei se você vai poder me falar quais são os incentivos que tem para implantar a inclusão digital mas para empresas privadas porque até agora eu vi a explicação e eu vi muita coisa relacionada das iniciativas públicas qual seria? é uma parceria? como é que é? se existe muito projeto como é que funcionaria? eu não sei se tem dia outra pergunta dizendo se as empresas privadas investirem em programas de inclusão digital isso se existe polos para isso ou parte das empresas públicas em cobrar essa iniciativa das empresas privadas olha de grande porte eu não conheço nada eu sei que tem iniciativas como eu falei a Intel tem um problema a Intel educacional que são quantidade de dinheiro muito pequeno investimento muito pequeno e fazem isso por uma questão de imagem na empresa de valorizar a imagem etc e tal não que exista uma cobrança vamos dizer assim para que a empresa privada faça inclusão digital seria uma boa alternativa na realidade porque hoje em dia o que a gente vê é tudo bancado com investimento público que é MEC e Ministérios de Comunicações a maioria deles porque assim a gente consegue ver que algumas empresas para elas baixarem o nível de impostos que elas tem que pagar para o governo elas implementam alguns tipos de programas sociais então para a inclusão digital não existe se não conhecido algum eu não sou a melhor pessoa para te responder isso porque eu não conheço bem a a parte de legislação de lei de incentivo para para redução de imposto para empresas que praticam inclusão digital então eu não sei o que dizer obrigado não sei se alguém na plateia conhece lei de incentivo meu nome é Jean eu gostaria de saber com relação o senhor comentou em relação ao GESAC onde a internet não chega mas o que dizer da internet que utiliza a energia elétrica sendo que já existe propostas já projetos pilotos tanto aqui na cidade de São Paulo como até mesmo em Campinas por que então não usar por exemplo na comunidade da colega que ela comentou como outros municípios por exemplo eu fui recentemente em Pedro Gomes é um município que fica 300 quilômetros de Campo Grande Mato Grosso do Sul e eu perguntei para o meu primo que é vereador da cidade se tem alguma proposta de cidade digital se ele conhece ele ficou literalmente viajando ele não sabia nem o que era GESAC aí eu fui explicar para ele como funciona enfim então por que que o governo ou no caso os cabeças pensantes não utilizar também essa outra tecnologia que no caso seria a própria rede de energia elétrica o que eu conheço é pelo preço mesmo eu sei que a Coppel até chegou a Coppel é a empresa de energia elétrica de Curitiba ela também tem uma parte de telecom ela tem a maior malha de fibrótica do estado do Paraná a maior malha de fibrótica pública que tem no país com a maior capilaridade é a do Paraná por causa da Coppel e eles abandonaram justamente primeiro que tinha que ter um salto se não me engano porque você tem que você não pode passar para o transformador aí você tem que a cada vez que você chega no transformador você tem que fazer um salto senão se perde o sinal e aí eles fizeram a avaliação que até dentro do domicílio para você espalhar digamos pega num prédio aí você transmitir pela rede elétrica tudo bem mas fazer transmissão de longa distância o relatório que eles fizeram é que não era economicamente viável por enquanto agora eu não sei se no caso dela nem chega energia elétrica proposta também então não adianta aí o problema é bem maior então aqui para vocês no sul sudeste todas as cidades são ligadas por estradas então vocês tem como acompanhar tudo mas para mim que estou no Amazonas o rio é a minha estrada tudo tem que ser via satélite você falou agora da malha da rede elétrica eu lembrei que no Pará tem um projeto bem parecido com esse chama Navega Pará o ponto sai de Belém e vai até Santarém que é uma cidade que fica bem no meio do estado e vai levando internet banda larga e inclusive na cidade de Santarém você tem uma área a orla da cidade tem internet livre para as pessoas acessarem tem os telecentros que são abastecidos com essa conexão de internet mas esse tipo de projeto no Amazonas em si não daria certo porque a gente são poucas as cidades que são ligadas por estradas por exemplo a minha se você não chegar por rio você tem que chegar por avião Oi eu queria saber se você tem alguma fonte de dados oficiais sobre telecentros no Brasil e eu tenho outra pergunta que eu queria que você comentasse ali do ponto de monitoramento queria que você comentasse sobre a proposta de monitoramento da banda larga que saiu a licitação não é monitoramento de banda monitoramento que eu estou falando é se o ponto de inclusão digital está no ar ou não está e se alguém modificou o hardware que faz muitos roubos na idade é uma diretiva do Ministério Público para evitar desvio de finalidade não é monitoramento de banda a gente até começou a trabalhar junto com o CGI justamente para tentar a RNP para tentar começar algumas coisas que poderiam usar os telecentros e o Proinfo para alimentar um controle de qualidade de banda para daí ficar na questão não sei quem colocou ficar atrás das teles para ver se melhora a qualidade dizendo ó está aqui essa banda aqui não está funcionando e tal fica constantemente lançando mútuo mas o que eu estou falando aqui o que está no ar hoje não faz não faz monitoramento de banda e aí a preocupação maior é desvio de finalidade isso porque isso acontece muito e daí o MEC estava com medo e ele começar a levar um monte de mútuo e isso é acabar com os projetos que eles vão digital porque o Ministério Público chega e fala assim como é que você você investiu o projeto do Ministério das Comunicações que eu vi os valores foi 110 milhões para fazer 10 mil telecentros isso aí é o telecentro comunitário provavelmente é o projeto do telecentro .br isso que é com Positivo e Metacys que ganharam foi 110 milhões aí o Ministério Público chega assim eu quero saber se as máquinas que foram compradas para para o centro estão sendo usadas para isso porque o professor põe na sala dele o funcionário leva para casa esse tipo de coisa é esse basicão que nós estamos fazendo sobre base de dados oficiais sobre isso você acha no Ministério das Comunicações tem o portal GESAC você clica ali ali você tem todos os dados eles não são muito precisos justamente porque estão com problema com acentuado de monitoramento a do governo do Paraná você tem uma máquina que chama Ioda com Y .c3lfpbr que dá todas as que estão no ar e o Linux e o Linux também tem naquele link que eu dei também tem as máquinas do Porto Brínfico acho que tem 17.500 agora que estão no ar e esses são os dados que você pode chamar de oficiais daí beleza bom obrigado então estamos encerrados tchau tchau